Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, dia 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica. Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar aqui falando sozinha, e nem é dia de postar vídeo, porque os nossos vídeos entram às quintas, e hoje é quarta-feira. Mas eu não podia deixar de vir aqui hoje, dar o meu recado, contar uma história, porque se o dia é da visibilidade, eu acho que cabe a mim vir aqui e falar um pouco sobre isso. Eu queria contar uma experiência minha na coisa que aconteceu comigo, tá? Eu me conheço por lésbica desde os 18 anos de idade, eu tenho 32, faz bastante tempo. Mas eu sempre vivi numa coisa muito confortável, assim. Eu sou do meio artístico, eu sempre tive muitos amigos gays e lésbicas, então assim, o meu meio sempre foi confortável, eu moro no Rio de Janeiro, numa cidade aberta, enfim, não toda, mas acredito que seja um pouco mais fácil do que em cidades muito pequenas e do interior e tal. A ideia de sofrer preconceito, isso nunca me pegou, isso nunca aconteceu comigo, nunca tinha acontecido comigo. Embora eu soubesse de muitas histórias, eu não passei por nada assim. Passei sim por um processo complicado dentro de casa, foi um processo até a minha família aceitar ou respeitar, e mesmo assim tem uma parte que não fez isso até hoje. Mas na rua, pra mim, tava tudo certo. Os casos que eu ouvi eram muito longe de mim, sabe? Até que, no ano passado, eu tava num evento aqui no Rio de Janeiro, num evento gigantesco, e coincidentemente foi na mesma semana que teve aquela história absurda sobre a cura gay. E um grande veículo de comunicação resolveu fazer um vídeo, uma campanha contra a história da cura gay. E armou um beijaço nesse evento. Um beijaço de homens, gays e mulheres lésbicas. E veja bem, eu nunca fui de me expor assim, mas principalmente o esconderijo, depois que eu fiz o esconderijo, eu tive que me colocar. Inclusive a gente fala sobre isso no vídeo que eu gravei no Tá Entendida com a Tati, com a Iaz, e vou deixar o link aqui, como o esconderijo mudou essa nossa... essa necessidade, enfim, de se expor, sabe? De vir aqui e falar. E não só pela gente, mas por várias outras meninas que não podem fazer isso. Então eu já tava nesse processo. E aí junto com isso veio a história desse vídeo, nesse evento. E eu falei, ah, vamos lá. Vamos lá. Afinal de contas, curaguei uma coisa bastante absurda e fiz. Uns dias depois, o vídeo saiu no Facebook desse grande veículo. E o vídeo ficou lindo, enfim. E aí eu fui ler os comentários desse vídeo. Cara, ali tudo mudou pra mim. Porque eu sabia que eu ia me deparar com comentários, tipo, que não era normal, ou que Deus fez o homem e a mulher, enfim, essas coisas que a gente ouve, né? Mas eu fiquei muito assustada com a quantidade de comentário de gente dizendo que a gente tinha que morrer. Sim, morrer. Que se encontrasse na rua ia passar por cima com o carro, que tinha que dar paulada, pedrada, que ia enfiar porrada e que tinha que morrer mesmo. E que tinha que ser exterminada da face da terra, enfim, coisas pesadíssimas. E eu li todas. Ali mudou tudo pra mim. Porque eu vi o risco que eu e que todas as pessoas LGBTs, de fato, correm todos os dias, assim. Ali foi assustador. Eu acho que eu demorei um pouco pra acordar, mas eu acordei já com cinco tapas na minha cara. Aquilo me fez muito mal. E a partir dali, eu cheguei a uma conclusão. Quanto mais quiserem me esconder, quanto mais quiserem que eu seja invisível, mais eu vou botar a minha cara. A gente precisa. A gente precisa falar sobre respeito. A gente precisa falar sobre políticas públicas de segurança, de saúde, de educação. A gente precisa falar de criminalização da lesbofobia, da homofobia. A gente precisa dar a mão pra tantas pessoas que, primeiro, não entendem o que tá acontecendo com elas. Ou a família faz acreditar que elas não são normais. Ou que tá errado. A gente precisa dar a mão. Por que que eu contei essa história? De 2014 a 2017, aumentou em 150% o número de assassinatos a mulheres lésbicas. 150%. Quer dizer, enquanto por um lado a gente tá tornando a discussão muito mais acessível, a gente vê muito mais representatividade, por outro, numa contramão absurda e covarde, aumentou em 150%. Isso do que a gente sabe, tá? Isso de casos que foram à tona. Porque, afinal de contas, se uma mulher morre espancada ou toma um tiro ou facada por ser lésbica, muitas vezes a gente não vai saber que foi por isso. Isso também, sem contar os casos de agressão, de espancamento, de estupro, que, aliás, vem um termo estupro corretivo, né? Vai aprender a ser mulher. Isso é... Me dá até um... Enfim. Tudo isso tá acontecendo. E acontece e a gente fala pouco. E vem pouco à tona. E aparece pouco na mídia. E poucos são os casos na justiça que são resolvidos. Entendeu? Aí vem a questão da invisibilidade. É como a Tati fala. A gente queria que tivesse um mês da visibilidade. Não, né? A gente realmente gostaria que isso não fosse necessário. Mas é. É muito necessário. Então, eu venho aqui hoje, nesse dia da visibilidade, pra dizer que eu sou visível. Que eu existo. Que eu tô com vocês. E que tem uma galera disposta a estar junto. A internet trouxe muito isso, né? Em canais, em projetos, em ONGs. É muito fácil você achar isso no Google hoje. Grupos de apoio. Enfim. A gente precisa dar a mão. Sozinha é muito difícil. E eu também fiz questão de gravar esse vídeo hoje. Pedir as pessoas que puderem, aos artistas, aos escritores, os autores, os diretores, os produtores de conteúdo, que façam mais conteúdo LGBT. Porque tem muita gente querendo assistir e precisando assistir. Então, meninada. É. Tamo junto. Sororidade. Tá? Mulheres olhando pras mulheres com cordialidade e dando as mãos. E aos meninos. Se é que tem meninos assistindo esse vídeo. É. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, porque pode ser a sua melhor amiga, a sua irmã, a sua tia, a sua prima, a sua mãe, talvez, que tá sendo agredida. Então, não deixe uma situação dessa, de agressão ou de preconceito, passar impune. O que mais me chamou atenção nos casos de lesbofobia é que a grande maioria deles tinham pessoas perto. E ninguém faz nada. A gente precisa fazer. Não assista calada ou calado, tá? A gente precisa reverter isso. Enfim, eu desejo força e resistência a todas nós. Que a gente possa realmente se abraçar e ir junto nessa luta. Pra que esses números absurdos de agressão, pra que esses números diminuam. E em algum momento eles possam não existir. Obrigada por terem ficado aqui, ouvindo esse desabafo. Eu sou muito grata a todas vocês. E é isso. Desejo força e resistência. E vamos acreditar, porque vai mudar. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.